Tô aqui com o Carlão, bora pra mais uma aventura, hein? Vem com a gente! O aumento de tensão! Lindo! Uhul! Eu tô com a gente aqui. Tô super nervosa! Vamos lá, vamos lá. Uhul! 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 Lindo demais! Estou tremendo até agora, mas trabalhando certo! Agora é um viva! Gol demais! Uhul! Ahul! Ahul! Oh! Ahul! Ahul! Oh, ahul! Ahul! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Uhuuuuh! Que uma aventura, né? Uhuuuuh! Que sensação maravilhosa! Que frio! Tremendo! Uhuuuuh! Maravilhoso! Maravilhoso!